Hoje quando eu acordei eu chorei Não consegui usar palavras Minha oração tinha um silêncio na voz Mas havia um grito em minha alma Ajoelhado ali eu fiquei E não quis te questionar em nada A forma que encontrei de orar Foi derramando as minhas lágrimas Aos teus pés, Senhor Aos teus pés, Senhor E eu fui chorando aos teus pés, Senhor E o Espírito Santo traduzia O meu choro em clamor Chorando o que eu disse não consigo Chorando o que eu disse que preciso Chorando o que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai Chorando o que eu disse, Deus vem me ajudar Chorando o que eu disse, Pai vou confiar Enquanto eu chorava, eu ouvi a tua voz dizendo que chorar também é orar Que chorar também é orar Aos teus pés, Senhor Aos teus pés, Senhor Aos teus pés, Senhor E eu fui chorando aos teus pés, Senhor E o Espírito Santo traduzia o meu choro em clamor Chorando o que eu disse não consigo Chorando o que eu disse que preciso Chorando o que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai Chorando o que eu disse, Deus vem me ajudar Chorando o que eu disse, Pai vou confiar Enquanto eu chorava, eu ouvia a sua voz dizendo que chorar também é orar E chorar também é orar Também é orar Chorando o que eu disse, não consigo Chorando o que eu disse, que preciso Chorando o que eu disse, que eu dependo Eu dependo só de ti, meu Pai vou confiar O Senhor Venha ajudar Chorando o que eu disse, que eu dependo Chorando o que eu disse, guardando o que eu disse Amém